Bom, 2023 chegou e nós temos que ficar bonitas e começar a vida, né gente? Separamos umas roupas e uns conjuntos super bonitos pra vocês ficarem nas férias ou irem trabalhar. Olha só o que é, essa blusinha, essa t-shirt, ela é malha atrás, com um cetim na frente. Nós combinamos, isso aqui é um conjunto que vocês podem fazer conjunto, são peças separadas. Olha essa calça, que linda, ela não é tão comprida e com esse kimoninho aqui, que é da mesma cor e do mesmo tecido. Vocês podem fazer um conjunto, como não, mas fica muito elegante vocês terem o conjunto e depois o desmembrarem quando acharem necessário. Outra roupa que a gente separou pra vocês, olha esse, eu acho que isso aqui é o que? Um rosa chiclete, vamos dizer assim, porque ele é bem vivo, bem gostoso pra usar nessa época. A gente colocou com essa blusinha aqui embaixo, que também é uma t-shirtzinha, olha que graça essa estampa, como ficou bonito. E pra não colocar uma calça preta, porque também tem preto aqui, também poderia, nós pegamos essa calça aqui nesse tom de verde, que é muito lindo, que tem na estampa aqui, que vocês podem ver. Olha que roupa gostosa. A gente botou esses casaquinhos, esses kimonos, porque eu não sei, eu particularmente sinto frio por causa do ar-condicionado. Então, é um tipo de casaquinho leve, que tu pode até deixar no carro, quando descer nos lugares, tu tem uma coisinha pra não passar frio. Outra roupa linda, gente, é essa aqui, que é o mesmo kimono em preto, que a gente tem no verde e no preto. E esse aqui é o único. Colocamos com essa blusa aqui, poá, que é da Marras, que é linda, atrás ela é preta. Que vocês podem fazer, tipo um vestido, com essa saia. Olha, isso aqui é uma delícia no corpo. Fica muito elegante. A saia é igual às costas. Olha que lindo. E também vocês podem usar essa mesma blusa, com a calça e com o kimoninho por cima, que vai ficar, fazer a mesma proposta desse conjunto verde. Então, fica super elegante mesmo. Olha só que conforto e que elegância. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse aqui, que eu acho lindo. É um casaco de linha italiano, bem assim, é uma delícia, um casaco despojado. Vocês podem usar fechado, como aberto, com uma regatinha. Isso aqui é uma maciez, é uma delícia no corpo. E algodão puro, que vocês não vão sentir calor. Outra roupa linda é esse vestido aqui, que eu acho um charme, a estampa. Olha só que graça, gente. Esse vestido é aquele que eu já falei pra vocês, que não marca nada. Que vocês vestem e ficam super elegantes. Olha a manga, que linda. E é um movimento só, e também conforto só. Este é o mesmo modelo, só que numa outra estampa. Olha que linda essa estampa. Acho super classuda. As cores estão lindas. Isso aqui vocês vão até num casamento, durante o dia, que vai ficar bem arrumado. Agora, eu vou mostrar esse outro aqui, linha italiano. Tem esse tie-dye aqui na lateral. Olha só esse vestido. Ampo também, pra aquelas que gostam de uma roupa bem despojada, bem descontraída. É o vestido ideal. Além de ser super fersquinho. Outro vestido lindo, gente. Esse aqui, que também é de uma viscose italiana. Olha o que são. O que são as cores desse vestido. Eu achei ele maravilhoso. Isso aqui realça qualquer bronzeado. Uma roupa que vocês ficam super, super bonitas. E qualquer cor de pele também fica lindo aqui. E no mesmo modelo, a gente tem esse aqui com a estampa azul. Que também é chiquérrimo. Olha só que lindo. Também um vestido amplo, pra quem gosta de roupa ampla. E quem quer, pode botar um cinto, alguma coisa assim. Mas é um vestido que eu acho bem elegante usar ele despojado e soltão. E pra quem quer uma roupa mais acinturada, nós temos esse vestido aqui. Que ele já vem com uma nágua. Que tem esse elástico na cintura, pra marcar a cintura. Aquele tipo bem romântico. Pra aquelas que gostam de ficar mais femininas. Esse aqui é o vestido ideal. E depois nós temos pra mostrar pra vocês. Esse macacão aqui, que é um charme. Olha que cor. Que coisa mais mimosa essa cor, gente. Isso aqui fica elegante em qualquer situação. Então, não esqueçam. Vamos entrar o ano bem bonitas, arrumadas. E vamos começar a vida, porque a vida continua.